A minha casa é guardiã do meu corpo E protetora de todas as minhas ardências Eu danço porque é a maneira que eu encontrei de conversar com o mundo Eu sou Sueli Machado Sou diretora do grupo de dança Primeiro Ato e do Primeiro Ato Centro de Dança Eu comecei a dançar no corpo, isso foi em 75 Eu vim de uma família de gente que gosta de dançar e cantar Junto com a música e com o canto Eu fui experimentar a dança aos 17 anos e me apaixonei E aqui estou Até hoje Boa noite As minhas referências na dança sempre foram as pessoas que não faziam um único tipo de dança. Então, Pina Bauch foi uma grande referência de dança para mim. As minhas referências eram essas pessoas que faziam da dança um lugar de criação. O balé da cidade de São Paulo foi uma referência para mim. Já falei da Pina Bauch, Trisha Brown, a Suzanne Link, são referências muito fortes, onde dentro dessa dança eu percebo um conteúdo muito claro, uma dramaturgia que me situa, me faz sentir alguma coisa, mexe com a minha memória. Ela transpõe o universo da virtuose corporal para um universo de memória, de memória afetiva, historicamente quem eu sou. Essas referências são muito importantes para mim na dança. A CIDADE NO BRASIL Nunca consegui separar a dança da dramaturgia, a dança das artes plásticas, do canto, do movimento generalizado do corpo. Eu sempre achei importantíssima a narrativa dentro de um espetáculo de dança, não para que eu construa uma narrativa linear, com princípio, meio e fim, ou que eu conte uma história, uma única história. Não. A narrativa é importante para mim como caminho que eu posso conduzir o público que está assistindo os nossos espetáculos, mas essa narrativa, ela nunca é totalmente completa. Ela é uma narrativa aberta para se completar com a história do outro. Que outro? O público. Esse outro é o público. Essa narrativa, ela é sugestiva. Ela é uma narrativa que sugere uma ideia, sugere um conteúdo e isso vai se complementar com quem está assistindo. Por isso que eu sempre digo que eu acho que uma obra, ela só se realiza sob o olhar do outro. a favor. Nesse sentido, a narrativa é fundamental para que ela me traga um caminho a seguir um conteúdo claro, mas ela é aberta para que este outro que me vê e que me assiste que entre em contato com a nossa dança esse outro vai poder acessar também a história dele a bagagem dele de vida artística, emocional vai poder trazer a memória dele como complemento dessa construção A minha casa de homísio te lamenta e manda que eu te pergunte assim de frente Quando a gente está falando de Nelson Rodrigues tem toda uma obra na qual você se inspira Então, obviamente que essa inspiração ela vai construir uma narrativa em cima de algo que é mais concreto Se você pega o instabilidade, por exemplo eu estou falando sobre a nossa capacidade qual é a minha capacidade, qual é a estabilidade que eu tenho que ter para conviver com essa constante instabilidade que vem do próprio caminhar Então, quando eu convido o Alex Dias para fazer uma pesquisa corporal na hora de encenar, o que é que me vem? Eu pego a cadeia do DNA, que é essa memória mais fundamental que a gente tem e através de uma ideia, de um desenho espacial eu vou trazendo histórias pessoais Então, é uma narrativa mais abstrata mas não deixa de estar presente na dança embora ela não seja linear e nem, tampouco, descritiva E aí Tchau, tchau. Olha, falar de trabalhos significativos é difícil porque todos para mim foram muito importantes. Eu queria dizer assim, eu acho que o primeiro de todos, os bons motivos, na época que éramos um grupo de gente muito jovem, onde eu escrevi poesias e nós construímos coreografias em cima dessas poesias, ele foi importante porque ali foi o start, foi o começo, foi a pedra fundamental. Nós éramos tão jovens e ainda nem tínhamos tanta qualidade assim para nos mostrar, mas eu não esqueço das palavras da Marilene Martins e da Angel Viana nesse primeiro trabalho. A Marilene Martins foi assistir e falou comigo, olha, eu ainda vou ouvir falar de você. Aí tem conteúdo. Eu nunca esqueci isso. E a Angel, naquele jeito dela maravilhoso, bateu assim no meu rosto e falou, danadinha, e foi embora. Eu nunca vou esquecer essas duas pessoas que guiaram o meu caminho por muitos anos. Elas são referências para mim. Agora, fora esse primeiro, os trabalhos que eu não posso negar a marca de trabalhos como Isso aqui não é Gotham City, que foi a parceria do primeiro ato com Paulinho Polica, um grande diretor de teatro de bonecos, um grande diretor ponto, com um elenco primoroso. E os três trabalhos com o Tuca foram muito importantes para a gente, Especialmente para mim, o beijo nos olhos, na alma e na carne. Um trabalho forte de dramaturgia, assim, onde a gente foi fundo nesse trabalho e foi uma experiência muito reveladora para todos nós. O beijo é um trabalho que ficou para a gente. O beijo é um trabalho que ficou para a gente. O beijo é um trabalho que ficou para a gente. Outro trabalho que marcou profundamente foi o mundo perfumado. Porque, nos outros, a gente vinha de uma ideia, nós vinhamos de uma referência ou literária, ou de teatro, de dramaturgia, dessa narrativa que a gente comentou. E no Mundo Perfumado, quando eu convidei o Alex Dias para começar a coreografar, ele falou, eu quero inverter, eu não sei encenar, eu não quero encenar, mas eu quero criar uma pesquisa de movimento, eu quero que parta do movimento. E daí foi uma coisa diferente, um ponto de partida diferente, que foi muito interessante. Eu fiz a encenação, que essa encenação só se completou no último dia, no dia da estreia, onde alguns solos eram separados. E no dia da estreia eu enxerguei o Mundo Perfumado como a gente falando dos excessos do nosso tempo. Excesso de movimento, excesso de estímulo, excesso de ruídos. E aí eu fui pedindo aos bailarinos que invadissem a cena um do outro. E na primeira cena do Mundo Perfumado, os solos foram se complementando e quase que construindo ao mesmo tempo. A gente não vê, amor que chegou para dar, o que ninguém deu pra você. Amor que chegou para dar, o que ninguém deu. É você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul. E a importância de, em todas essas obras que eu citei, a importância das músicas. Que, no caso do Mundo Perfumado, foi uma trilha do André Abujamra completamente daquele jeito anárquico, subversivo dentro da, vamos dizer, de uma lógica musical. Tem sonoridades muito absurdas, assim como o Tuca fez na trilha do Beijo. Tem narração de futebol, tem Vila Lobos, ao mesmo tempo que tem Dalva de Oliveira. Então, essa não linearidade nas trilhas foi algo que tocou profundamente a todos nós e tocou esses trabalhos que foram sempre tão importantes pra nós. A outra reviravolta, pra mim, foi o encontro com Zé Cabaleiro. Primeiro no Geraldo das Iavencas e agora, por último, esse presente que foi pra mim e que ele tem uma importância pro grupo e pra mim especialmente, que me retorna pro palco, que é os poemas da Ilda Hust, musicados pelo Zé Cabaleiro. Música É muito gratificante ter podido ter 22 trabalhos nessa trajetória de 35 anos. Música Música Eu acho que Minas Gerais tem uma identidade enorme. Minas são muitas, como dizia Drummond, mas Minas tem uma característica muito importante. É um estado que as pessoas vieram para Minas Gerais, historicamente, para explorar Minas Gerais. Minas Gerais é um lugar de extrativismo. Foi tirado o ouro, a pedra preciosa, o minério. Tudo aqui, a riqueza de Minas está debaixo da terra. Então, para a gente, a superficialidade é quase uma heresia, é insuportável. Então, eu acho que a dança de Minas tem essa reflexão, esse lugar de buscar um conteúdo mais profundo e de optar pelo sensível, pelo delicado, pelo sutil. É uma característica da dança do primeiro ato, né? A influência de vários profissionais, esse contato com vários profissionais. Isso é muito importante para que as pessoas que ali estiverem, não importa quanto tempo e como estão, elas vão receber informação de pessoas diferentes. Isso cria bagagem, cria conteúdo, cria um tipo de relação que é muito próprio. E tem dentro disso uma importância muito grande, porque eu procuro fazer com que as pessoas que trabalhem com a gente, e esse é um trabalho muito específico meu, que cada uma ative, cada uma possa tirar da sua bagagem muito pessoal, da sua bagagem de vida, com identidade no gesto. O gesto tem que ter identidade, você tem que ter autonomia do seu gesto, você tem que ter coragem de criar, por mais simples que seja a sua criação, mas ela tem identidade, ela é sua, ela não é copiada, ela não é igual a de ninguém. A gente sabe que no Brasil nós temos linguagens muito fortes, né? Aqui em Minas Gerais, a Dudu tem uma linguagem muito forte, o Corpo tem uma linguagem muito forte, o Sena 11 tem uma linguagem muito forte no Brasil, o Quasa tem uma linguagem... E eu viajo muito por esse Brasil afora e fico vendo cópias desses trabalhos. Trabalhos onde as pessoas querem ser aquele outro. Eu procuro que as pessoas queiram ser elas mesmas, elas criem o próprio gesto. Até que ponto que isso chega nas pessoas, como chega, se agrada... Essa é uma outra questão, sabe? E é uma questão do outro. A nossa questão é, seja que quem tenha passado pelo primeiro ato, leva consigo esse valor da identidade do gesto. Esse valor à criação, esse valor de ter coragem de construir com a sua bagagem pessoal. Então, ter nos bailarinos, co-criadores, ter nos bailarinos alguém que participa da criação num processo colaborativo. Não é uma criação coletiva, é colaborativo. Cada um colabora com a sua bagagem, geralmente para alguém que está fazendo uma pesquisa de movimento e se a encenação é minha ou de qualquer outra pessoa, esse bailarino tem oportunidade de diálogos com vários, com muitas pessoas, até chegar ao resultado final. Música Música E hoje... Em Belo Horizonte não tem um grupo, não tem um coletivo que não tenha uma pessoa que não tenha passado pelo primeiro ato, ou como estudante, ou como profissional, ou como professora, ou como produtor, de alguma maneira. E essa marca permanece nessas pessoas. E eu sou muito feliz por isso. Saber que essas pessoas tiveram espaço para criar e que foi dada a elas oportunidade de se manifestar com algo genuíno e pessoal. E o que elas fizeram com isso cabe a cada um. Mas ali é dado esse espaço. É uma maneira de ser diferente dentro de um mesmo coletivo. Isso significa que esse coletivo respira. Ele não é fechado dentro das mesmas ideias. Então, isso é uma característica muito forte no grupo e única. Eu não conheço ninguém que faz isso da maneira como a gente constrói no primeiro ato. É uma maneira muito peculiar, muito própria. É um grupo que tem assinatura. O primeiro ato é um lugar que dá oportunidade para as pessoas crescerem e se transformarem constantemente. Não é um lugar onde a dança ocupa um espaço essencialmente e somente da técnica. Mas é uma técnica a serviço de uma obra sensível. Uma obra que toca as pessoas de alguma maneira. E quando as pessoas vão ver uma obra do primeiro ato, elas vão acessar a memória delas, a afetividade, a sensibilidade, a poética e, principalmente, elas vão ver de pessoas para pessoas. Mais que um bailarino, elas vão poder ter a oportunidade de ver pessoas interessantes que gostam de dançar. Eu acho que a dança, ela trabalha a nossa emoção, o nosso pensamento, a nossa criatividade, o nosso corpo e tudo isso se transforma numa linguagem. É a maneira que eu converso com o mundo. Então, para mim, dançar é essencial. Então, para mim, dançar é o dedicante deode. Então, para mim, dançar é coisas que gostam de manter também.